Como está você? Acho que está tudo bem Não me escreveu Nem contou pra ninguém Sobre a nossa separação Que foi sua decisão Vim me escrever Mais um e-mail em vão Pois sei que você Me arrancou do coração Mas se acaso puder responder Tô preocupado com você E toca um samba, aê! Toca um samba, aê! Ontem quase te liguei Mas não tive coragem O medo é demais Se esse amor voltar Eu perco a minha paz Mas não tem nada Não, vê se aparece Mesmo que seja Uma última vez Guarde esse meio, então Não me delete Fica com Deus Assinado o seu ex Vim me escrever O quê? Mas não tem nada Então Coisa em você Me arrancou do coração Mas se acaso puder responder Tô preocupado com você Tô preocupado com você Tô preocupado com você Ontem quase te liguei Mas não tive coragem O medo é demais Demais, demais, demais Se esse amor voltar Eu perco a minha paz Só vocês Mas não tem nada Não, vê se aparece Mesmo que seja Mesmo que seja Uma última vez Desaparece Mesmo que seja Uma última vez Guarde esse meio, então Não me delete Não me delete Fica com Deus Assinado o seu ex A comunicação A comunicação As coisas Grupo do Anjo se agradece